Vamos lá? Vamos! Vamos começar a falar de um barco, né? Claro, você vai falar que mais uma separação do mundo dos famosos. Quem que é que separou agora e por quê, Poliana? Então, Mauro, todo mundo já tá falando sobre esse assunto, né? Débora Nascimento e José Loreto se separaram. Essa notícia já foi confirmada pela assessoria dos dois e parece que o negócio foi feio mesmo. É mesmo, né? Dizem as más línguas que a Débora, inclusive, expulsou o José Loreto de casa depois de descobrir uma traição. Ela até deixou de seguir o ex-marido já nas redes sociais, né? No Instagram e tudo mais. Os dois, Mauro, foi o seguinte, a história deles. Eles se apaixonaram nos bastidores de uma novela em 2012 e eles estavam casados há três anos. Eles são pais da Bela. A Bela tá com dez meses, tá? Bem pequenininha ainda, né? E o casal vivia postando fotos da família, declarações de amor, só love, aquela coisa toda. E foi exatamente por isso que muita gente ficou surpresa com essa notícia, porque ninguém esperava, né? Que eles fossem se separar. Tava ali trocando mensagens, declarações, mó amorzinho. E aí, Mauro, depois disso, muitas famosas escreveram mensagens pra Débora de apoio, a Iana Lavigne, a Isis Valverde, a Fernanda Gentil, a Paloma Bernardi, a Alice Wegman, todo mundo dando uma força aí pra coleguinha. Pra coleguinha.